E pra quem se amarra em esporte, inclusive o quarto dia da décima edição dos Jogos Estudantis, Record TV e Nova Estação teve um gostinho especial, o retorno do basquete à competição. Olha Ana, ao todo foram 14 partidas bastante acirradas entre classificatórias, semifinal e final. Um dia inteiro dedicado à modalidade que com certeza vai marcar a história dos Jogos Estudantis. O ginásio poliesportivo do Automóvel Clube Fluminense ficou movimentado. Torcedores para todas as escolas que participaram do quarto dia da décima edição dos Jogos Estudantis, Record TV e Nova Estação. A modalidade do dia, o basquete. Então bola no ar e valendo! Pertinho da quadra, o público vibrou a cada jogada finalizada. Acompanhar essa criançada crescendo, se apaixonando por um esporte que é vibrante e altamente competitivo como o basquete. Estou até sem voz, peço desculpa aí. O meu filhado está jogando, não sei como é que é, né? Aquele negócio de tio tempo integral, a gente vai se dedicar. Mas é um prazer ver de volta, recordar de parabéns por trazer o esporte mais uma vez para a Copa. O basquete é um esporte que exige bastante força nos ombros, nas pernas e, claro, muita coordenação motora e concentração para acertar as manobras e fazer pontos. O nível está legal, as equipes estão bem treinadas pelos seus treinadores, está um nível de competição legal. Então, assim, está de parabéns os Jogos da Record. Ao todo, foram 14 partidas nas categorias sub-13 e sub-15, masculino e feminino. Os jogos foram acirrados e começaram cedo, às 8 da manhã, com as classificatórias e semifinais. Cerca de 192 atletas de 9 escolas participaram da disputa. A gente não esperava esse volume de equipes, né? Se eu não me engano, foram 17 equipes inscritas, aproximadamente 200 atletas, de 9 escolas participantes. Então, a competição está sendo realizada com 13 escolas e das 13, 9 estão participando do basquete. Então, para a gente, foi uma surpresa. Com certeza, ano que vem vai ser muito melhor, com mais equipes e mais atletas participantes. Além de toda a euforia de jogadores e torcida, o quarto dia de competição foi marcado também pelo retorno do basquete à programação dos Jogos Estudantis Record TV. E a escolha do local não poderia ter sido melhor. O Automóvel Clube Fluminense, que conta com mais de 100 anos de história esportiva na região. O Automóvel Clube sempre esteve como se fosse um berço do basquete no interior do estado do Rio. E, nesse sentido, os retornos dos Jogos aqui, olha só a vida que teve esse ginásio com esse retorno. E nós estamos reativando as escolinhas de basquete do clube, que já existem. Com esses jogos agora, vai dar um ótimo retorno. À tarde, a adrenalina tomou conta mais uma vez. As equipes classificadas disputaram as finais de cada categoria. Um dia que vai ficar marcado na memória dos atletas. É muito emocionante poder participar de novo dos Jogos Estudantis. A gente treinou o ano todo para isso, para estar nessa final, para conquistar, e é isso. Eu acho algo muito emocionante, já que voltou agora também. E começamos a ter treinos de basquete do Bittencourt esse ano, ano passado. Então, já é algo muito novo para a gente e é uma coisa muito empolgante estar aqui na final. As meninas das categorias sub-13 e sub-15 deram um show em quadra. Cada ponto somado levava a torcida ao delírio. As atletas esbanjaram talento e técnica. A gente não esperava que ia ter o basquete, então, para mim, eu ia encerrar os Jogos da Record sem jogar. E eu adoro muito o esporte, eu acho incrível. Então, é muito bom a gente poder fechar com chave de ouro. Vencendo, perdendo, a gente está na final e é o que importa, então, estou muito feliz. O basquete é o meu esporte preferido, então, estar jogando aqui com a minha escola, com o lugar que eu praticamente nasci, é muito bom, é muito bom ter essa sensação. Nos Jogos Estudantis, todos são vencedores. A alegria de participar era nítida no rosto de cada jogador e técnico. É uma felicidade ter esse retorno do basquete. Vocês estão vendo aí como é uma modalidade um pouco diferenciada em relação aos outros esportes, porque ela abrange não só a técnica, o estudo, que é a parte que a gente preconiza muito neles, e a gente acha muito interessante a interação das outras escolas, das torcidas. Isso é uma coisa muito importante. Jardim, foi o final de semana, cheio de emoção na quadra do Automóvel Clube, mas é o seguinte, hoje, daqui a pouquinho, às 14 horas, as partidas retornam, e a gente também vai começar a falar aqui, porque o evento acontece na Academia Nova Estação. É isso aí, a gente espera todo mundo lá para torcer, tá?